Como não engordar na quarentena? Salve galera, aqui é o Laércio Refundini e eu vou trazer hoje algumas estratégias pra ajudar você a não engordar agora nessa fase que a gente tá passando de quarentena afinal de contas você tá aí em casa trabalhando de casa, se for o caso e acaba comendo outras coisas que nem deveria, né? Então, vamos descobrir o que dá pra fazer pra melhorar essa situação Seguinte, antes da gente começar o tema, por favor, né? Já deixa o like aí embaixo e se inscreva no canal Vamos lá! O que mudou na sua vida de antes pra agora? Primeiro, você tá trabalhando em casa ou então não está trabalhando dessa forma você tem muito menos atividade do que você tinha antes, certo? E aí se você tem menos atividade e quando eu falo atividade física eu tô falando em qualquer movimentação que tenha um gasto calórico um pouco mais elevado Você quer ver uma coisa? Por exemplo, varrer a casa é uma atividade física não é um exercício físico porque não tem controle, etc e tal mas não vou entrar nesse mérito então a sua atividade física diminuiu pelo fato de você não estar indo pro trabalho Por exemplo, o meu dia a dia quando tava lá na academia acabo subindo e descendo bastante escada movimentando muito peso então eu tenho um gasto calórico maior do que agora que eu não tô fazendo essas atividades Então, já falo pra você só por esse ponto você já diminui a sua taxa de queima calórica por dia pelo simples fato de você tá fazendo menos atividades, tudo bem? Beleza, esse é um ponto O segundo ponto é que você tem livre acesso a vários alimentos que possivelmente antes você não tinha e isso acaba fazendo com que você coma mais Então, o primeiro ponto você tá gastando mais e segundo você pode estar consumindo mais E aí ficou fácil, né? A conta vai fechar com uma sobra muito grande fazendo com que o seu tecido adiposo aumente não esqueça o seu corpo o que ele mais sabe fazer é aumentar a gordura e é tudo que ele quer fazer com você, tá bom? Então, vamos às estratégias pra driblar um pouco essa situação Primeiro você anda com um cachorro ou faz algum tipo de atividade desse tipo se você faz faz o seguinte ao invés de você dar uma volta no quarteirão dá uma volta em dois, três quarteirões você já aumenta o seu gasto calórico nessa atividade se você faz qualquer outra coisa interessante você pode também se morar em prédio subir alguns andares pela escada e aí depois você pega o elevador ou então você sobe todos eles pela escada não sei qual é o andar que você mora mas são estratégias pra você colocar um gasto calórico um pouco maior no seu dia ainda nessa ideia de aumentar o gasto calórico o que você pode fazer é o seguinte sabe quando você fala celular? e as pesquisas estão demonstrando que as pessoas estão mais ativas no celular nessa fase do que anteriormente então quando você estiver falando com alguém no celular ao invés de você ficar sentado no sofá conversando com essa pessoa você pode aproveitar que está ali distraído conversando com ela e caminhar pela casa que seja ficar pelo menos em pé só aí você tem um gasto calórico um pouco maior olha que bacana uma outra dica que eu acho interessantíssima principalmente pra você ter mais foco quanto pra você deixar o seu corpo mais ativo é utilizar a técnica Pomodoro pro trabalho ou pro estudo eu particularmente utilizo bastante não conhece? vamos lá funciona mais ou menos assim o Pomodoro na verdade você pode utilizar o tempo que você quiser tá bom? mas a ideia é você delimitar um tempo específico eu gosto muito de trabalhar com 30 minutos ou uma hora mas vamos utilizar uma hora agora então o que você vai fazer? você vai pegar o seu celular e vai colocar nele um timer pra ele despertar dali a uma hora então nessa uma hora você vai ter foco total no que você está fazendo seja estudando seja trabalhando e aí isso você vai perceber que vai tirar muito a sua distração de querer ficar mexendo no celular ou desviando o foco de alguma forma você colocou na sua cabeça que durante aquela uma hora foco total no trabalho ou que seja no estudo quando ele despertar o que você vai fazer? você vai dar pra si um descanso pra sua mente de 5 minutos e nesses 5 minutos você pode ficar caminhando nossa Laros caminhando em casa mesmo? tipo indo pra lá e pra cá? sim vamos aumentar um pouco a atividade do seu corpo? e aí se você fizer assim vamos fazer uma conta bem básica a cada uma hora de trabalho você caminha 5 minutos se você trabalhar 8 horas que é super factível você vai ter andado 40 minutos é o equivalente a você ter feito uma caminhada de 40 minutos fala a verdade legal né? eu já aproveito também essa dica pra colocar uma outra junto quando esse celular despertar a cada uma hora beba um copo d'água na verdade essa é uma recomendação super importante super bem aplicada pra você melhorar o seu sistema imune é beber água melhora o sistema imune a falta dela faz com que o sistema imune caia então dê uma hora levanta dá uma esparecida pra mente caminha 5 minutos e toma um copo d'água legal fala a verdade bacana a gente colocou algumas coisas aí que faz com que você tenha um gasto calórico um pouco maior agora eu vou pra outro ponto que é aquele sobre você comer as coisas que tá aí ao seu alcance sabe? vamos lá o que acontece é principalmente se você não estiver treinando ó minha mãe fazia assim quando fazia coisa errada não é pra ficar sem treinar você precisa treinar e se você não tem motivação pra isso ou algo do tipo daqui a pouco eu vou falar pra você sobre musculação em casa mas calma aí então se você não estiver treinando o que que acontece? primeiro o seu corpo sente falta dos hormônios sabe? os neurotransmissores que você libera quando treina eu tô falando de dopamina serotonina GABA também que dá aquela sensação de relaxamento e aí sabe o que acontece com o seu cérebro? ele quer esses neurotransmissores afinal de contas você ofertou isso pra ele durante tanto tempo não é? então ele quer que isso continue e sabe o que ele faz? ele vai dar um jeito de arrumar você vai comer então basicamente o que que acontece? o seu cérebro ele quer esse neurotransmissor que você tava acostumado antes a fornecer por meio do treino que basicamente é uma coisa super legal né? e aí você ficou viciado entenda isso você ficou viciado em esses neurotransmissores e eu não vou nem te dizer que drogas potentes como a cocaína ela trabalha exatamente em cima deles olha só que forte isso mas então seu corpo vai dar um jeito de arrumar isso de outro lugar o que você pode fazer? falei de serotonina dopamina não falei? os principais aí que vai te dar aquela sensação de prazer você pode ter a liberação desses caras tanto com o treino que se você não tá treinando a partir de hoje você vai começar né? por favor como por outras atividades que sejam interessantes pra você sabe? hobbies por exemplo eu particularmente gosto muito de ler então quando eu começo a perceber que eu tô meio inquieto olha ansiedade o que que eu faço? eu pego alguma coisa pra ler e isso me dá uma sensação de prazer sabe que a troca das páginas libera dopamina? é olha que interessante e os simples fatos de estar absorvendo conhecimento também então basicamente você vai encontrar aí no seu dia não sei ah eu preciso arrumar alguma coisa existem algumas pessoas que gostam de mexer com jardinagem você vai arrumar alguma coisa que você gosta de fazer e assim você vai ter liberação de dopamina serotonina também nessa coisa que você tá fazendo ao invés de ir comer porque sempre que você tem ansiedade e ansiedade é baixa de dopamina você vai buscar alguma coisa pra comer de preferência alimentos gordurosos e açucarados e olha isso vai fazer com que você engorde né então dica super interessante pra você isso vai se encaixar perfeitamente também naquele momento que você acha que tá com fome sabe você tá ali meio tal puta deu fome vou comer alguma coisinha mas você comeu há pouco tempo olha o esvaziamento gástrico ele demora em média 3 horas se você comeu antes de 3 horas claro isso depende da refeição etc e tal mas antes de 3 horas você tá querendo comer alguma coisa possivelmente você tá ansioso você não tá com fome você está com vontade de comer porque tá sentindo falta desses neurotransmissores que eu falei anteriormente e toda situação atual que a gente tá vivendo acaba fazendo com que você tenha mesmo um pouco mais de ansiedade do que o normal então dica pra também melhorar isso né esse vídeo eu tô fazendo pra você inspirado em um podcast da escola de educação física da universidade de são paulo na verdade o professor lancha júnior ele falou exatamente sobre esses temas então eu quero dar o crédito a ele porque foi baseado nesse podcast que eu tive inspiração e trouxe todas essas informações aqui e muitas delas eu repeti as que ele falou então se você é da área de educação física nutrição algo do tipo e gosta de estudar esse tipo de coisa o podcast é muito legal procura lá faculdade de educação física da universidade de são paulo vai ser legal pra caramba falei agora há pouco o que eu ia dizer sobre o musculação em casa não é basicamente o programa foi desenvolvido para fazer com que o seu shape continue evoluindo mesmo sem academia aí na sua casa então se você quiser saber mais sobre isso tem um link aqui embaixo você experimenta por 7 dias grátis lá você vai descobrir várias outras coisas super legais quero por favor deixa o like aí se inscreva no canal e põe aqui nos comentários o que você achou do vídeo o que você quer ver aqui no canal vai ser um prazer trazer pra ti por favor também me acompanha lá no instagram arroba laércio refugini vai ser um prazer te receber lá o que você quer ver o que você quer ver